Fala galera, beleza? Aqui é o Guiz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, estamos aqui no OT Pokémon para mostrar o respaldo do Unom. Solta a vinheta. Eeeey! Bem, eu já peguei aqui o Pokémon de Digga que eu tenho que usar. Aqui no caso, é o Snorlax, que eu não tenho outro. E você vai ter que ir lá em Violet. Chegando aqui em Violet, eu recomendo você curar os seus Pokémon. E vem para a sua esquerda aqui. E sobe aqui. Pode ir reto. Vai para chegar, tipo, nessa parca do F. Você pode seguir reto. Vai, tipo, chegar para a escadinha que é de Golden Road. A caixa do Bones, ali para cá. Você vai descer aqui e vai precisar de um Surge. Recomendo você relogar. Pronto, reloguei. E você continua vindo reto aqui. E vai chegar nessa caverninha aqui. Você tem que entrar aqui para você entrar. Você tem que ser VIP. E não precisa ter nível mínimo para você entrar. Espero que tenha os Unom aqui. Espera, aqui. Um Unom. Tem um Unom aqui. Ele é um pouquinho raro. Porque o pessoal não... Muita gente não sabe desse spawn. Eu descobri aí sozinho. Eu estava explorando aqui o mapa. E acabei encontrando esse spawn. Porque o Unom é um Pokémon meio que, tipo, raro. Até no anime é muito difícil você ouvir o Unom. Porque, né? São aqueles Pokémon antigos. Das letras. Do alfabeto e tal. Porque aqui o padrão, eu acho que é a letra O. Não tem o outro Unom. Unom Rai. É só um Unom mesmo. E é um pouquinho difícil pegar um, viu? Pode vir aqui com umas boas Pokébolas que você vai demorar um pouquinho para pegar. Ah, e o vídeo aqui da... Eu vou fazer um vídeo da Dragon's Dignaz, né? Que é a Cash lá. Estou quase pegando uns 150. Peguei 248 ontem. Tomei coragem na cara e comecei a upar recentemente. Alupando uma fake. Para pegar as Bushstone e o Adon Box. Bom, só tem isso de spawn. Eu não peguei nenhum Uno. O spawn dele é em média, tipo, de 10 minutos. Para encher tudo aqui novamente. Se eu voltar, que daí você encontrou Uno. Dá para ter Uno no início. Eu não sei porque eu não tenho Uno aqui no início. Também tem como você entrar pela outra caverna. Eu entrei pela outra porque é mais fácil. Quer ver, ó. Vou voltar aqui. E você vai sair do mesmo lugar. Só aqui em outra. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like. Adicione seus favoritos. E é nóis. Um abraço a todos. Seja com Deus. E até mais. Um beijo do Guiz. E eu fui. E eu fui. E eu fui.